Aqui no Vale do Rio Doce, uma confusão e um bar terminou em morte na noite dessa quarta-feira de feriado. Gente, meu Deus do céu. Vinícius Pereira, de 24 anos, ele foi assassinado. O crime aconteceu no distrito de Casa Branca, que é na zona rural de Freio Inocenso, cidade próxima aqui a Valadares. Quem vai contar sobre isso é o Miguel Brás. É matança pra todo lado, né Miguel? Infelizmente, mais uma confusão e você vai falar de Freio Inocenso. Bom dia pra você. Ei Nico, bom dia pra você e para todos que acompanham a nossa programação. Infelizmente, a violência continua, né? Como foi dito, este crime foi registrado no distrito de Pedra Branca, em Freio Inocenso. De acordo com o boletim da Polícia Militar, testemunhas contaram que algumas pessoas estavam em um bar quando a vítima começou a discutir com um casal que também estava no local. Inclusive, eles entraram em luta corporal. Ainda de acordo com o registro policial, testemunhas contaram que o suspeito é conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e também por ser violento. E que depois da discussão, depois da briga, o suspeito esperou a vítima virar de costas e começou a efetuar disparos contra ela. Vinícius caiu e acabou recebendo mais tiros. A vítima foi atingida na cabeça e morreu no local. Após o crime, o suspeito fugiu em um carro. Aí a polícia começou os trabalhos de busca e durante o rastreamento, já em governador Valadares, os militares conseguiram abordar o veículo com o suspeito, um advogado e outras duas pessoas. De acordo com a polícia, o advogado alegou que levava o suspeito para a delegacia. O homem de 40 anos foi preso e conduzido para a delegacia civil. Agora, o caso está sendo investigado. A perícia foi acionada e realizou todos os trabalhos de praxe. O corpo de Vinícius foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Nico? É, obrigado Miguel. Que coisa, né? É, Jordânia, aí vem Preno Acesso. Meu Deus!